O que que é isso Tietinho? Tá fazendo? Não joga no chão. Da aqui pro pai. Mais? Mais? Precisa de tanto assim? O que que é isso? Hein? Senta ali no... O que que isso é isso? Pra que que você tá tirando isso tudo? Hein? Levanta. Pra que que você tá tirando tudo isso? Ixi, olha a bagunça. Olha a bagunça pessoal. Pra que que é isso? Tá aí? Aqui? Sobe aqui no sofá pra ver. Pra que que é tudo isso? Hein? Pra que? De novo no meu pé? De novo no meu pé? E o seu pézinho não vai ter nada? Não. Tadá! Olha o que tá escrito na camisa. Tadá. Tadá! Tadá! O que que é isso que você tá fazendo? O que é papai? O que? Papai do céu Mais? Daqui Tem mais Um Dois Três Três Um Dois Três